Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para te convidar para um curso que nós estamos montando aqui no Instituto Brasileiro de Heridologia, que é um curso de aprofundamento na análise da íris. O que eu quero dizer com aprofundamento? Esse curso está direcionado para você que já é heridologista, para você que já tem as bases da heridologia clínica, já sabe do mapa, já sabe interpretar lacunas, se interpretar o colarete, já sabe visualizar os órgãos, os sistemas da íris. Por quê? Porque esse curso a gente está montando da seguinte forma. Em nove dias, aprendermos o método RAID, as interpretações psicológicas através da íris, ver o perfil mental, emocional, o jeito de agir da pessoa. Também aprender a ler o octógono, irídio. Também aprender a ler a pupilologia, estudar a pupilologia, os achatamentos pupilares. O que isso está relacionado com os estudos do Enneagrama? Também queremos ver nesse curso o cronorísquio, a linha do tempo, o espaço na íris. A ver traumas, a ler as datas, as idades que aconteceram tais ou quais fatos na parte pré-natal e na parte pós-natal. Também queremos ver nesse curso a aridologia multidimensional, as interpretações multidimensionais dos sinais. O que seria uma lacuna? Qual que é a interpretação de uma lacuna? De uma radial? De uma psora? De uma transversal? De uma introflexão no colarete? De uma extroflexão no colarete? E também queremos ver a parte do amor, a ler o amor na íris e também aprender a ler as quatro forças na íris. Tá, gente? Então, estou te fazendo esse convite para esse curso que a gente está lançando aqui no Instituto Brasileiro de Heridologia. Um curso de nove dias de aprofundamento no estudo da íris, na análise da íris. Claro que se você não tiver conhecimento nenhum, você pode vir para esse curso. Você faz essa parte psicológica, que é muito interessante, para você que é psicanalista, para você que é psiquiatra, para você que é psicólogo, para você que é pedagogo, educador. É aberto a todas as áreas. Mas, nesses nove dias, vamos estudar o aspecto psicológico na íris. E após terminar esses nove dias, você pode depois fazer essa base, a heridologia clínica, a heridologia orgânica. É possível também. Tá bom, gente? Então, aí está lançado o convite. Um grande abraço a todos. Um excelente dia.